A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 1 a 16 Naquele tempo Jesus contou esta parábola aos seus discípulos O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados Eles disse e de também vós para a minha vinha Eu vos pagarei o que for justo E eles foram O patrão saiu de novo ao meio dia às três da tarde e fez a mesma coisa Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Por que ninguém nos contratou? O patrão lhes disse e de vós também para a minha vinha Quando chegou à tarde o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos Começando pelos últimos até os primeiros Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde E cada um recebeu uma moeda de prata Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais Porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata Ao receberem o pagamento começaram a resmungar contra o patrão Estes últimos trabalharam uma hora só E tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro Então o patrão disse a um deles amigo Eu não fui justo contigo Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa Eu quero dar a este que foi contratado por primeiro O mesmo que dei a ti Por acaso não tenho o direito de fazer com aquilo que me pertence O que eu quero Ou estás com inveja Porque estou sendo bom Assim os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Uma das experiências mais gratificantes em minha vida sacerdotal Foram os anos que tive como capelão de hospital Não sei quantas pessoas morreram diante de mim Tendo recebido os sacramentos E eu vi muitas pessoas que naqueles últimos cinco minutos Antes de entregarem a sua alma para Deus Fizeram uma experiência linda de conversão E certamente receberam o mesmo céu Que você ou eu Pessoas que procuramos viver a vida inteira Mas Deus tem uma medida diferente Deus é misericordioso Deus tem compaixão Deus vai ao encontro das pessoas Deus não tem as medidas De acordo com a nossa cabeça O salário que ele dá É o salário que corresponde ao seu amor A sua bondade Não tanto ao número de horas que eu tenha trabalhado Deus age assim E nos desconcerta De uma forma impressionante Para que aprendamos A reagir segundo o seu amor E não segundo critérios humanos Quem sabe tão limitados e frágeis É palavra de vida eterna Que aprendamos Que aprendamos Que aprendamos